Oi, olá, hoje é dia 6 de janeiro, parabéns para mim, tararanja, nessa data querida, hoje é meu aniversário, a Nami até assustou, falou, mãe, larga de ser louca mamãe, você me assusta desse jeito, tá bom? Ai, a Nami tirou os pontos ontem, eu postei uma foto no Instagram falando que ela tava bem, agradecendo vocês por terem mandado mensagem, se preocupado com ela, tá bom? Então tá bom, ela tá me empurrando, tá bom, Nami, vai pra lá, ela tá ali essa hora também, e eu tô aqui na sala, e eu tô aqui com o meu computador, porque hoje eu vou fazer uma coisa diferente pra você, eu espero que seja diferente, eu espero que você goste, sabe o que que é? A gente vai assistir o vlog junto! Pois é, a gente vai assistir um vlog juntos, esse é oficialmente o primeiro vlog de 2015, mas, porém, todavia, contudo, eu comecei a gravá-lo no dia 28, porque no dia 28 de dezembro até o dia 4, que foi domingo, e foi domingo, hoje é terça-feira, tá? E aí eu falei assim, poxa, eu vou gravar as miniférias, e aí quando eu for assistir, eu vou assistir junto com você, e a gente vai comentando, tá bom? Então, vamos lá começar, vamos lá começar esse vlog? Eu espero muito que você goste! Olha, os primeiros dias eu fiquei em casa, tava costurando, e eu fiz uns paninhos muito fofoluxos, muito kawaiis! Por sinal, eu não sabia se eu ia fazer o Natal aqui em casa, Natal não, gente, tô viajando, não sabia se eu ia fazer o Ano Novo, a ceia de Ano Novo aqui em casa, e aí eu fiz uns paninhos. E aqui eu tava filmando a Sora e a Nami, e esse dia 28 foi um dia de preguiça, totalmente preguiça. Olha a panca de Sora Maria, coisa mais linda da minha vida, coisa mais linda da minha mãe. Ah, meu Deus do céu, é muita pelúcia, é muita peleira. Ah, delícia! E a gente ficou o dia 28 todinho em casa, todo. A gente não fez nada, além de costurar, comer, dormir, se beijar, se abraçar, comer pelo de chihuahua. Ai, ai, a Sora Maria, coisa linda da minha vida. Olha que coisa mais linda. Olha, quem é a Sorinha? O que a Sorinha tá fazendo, sentar desse jeito? Estranho assim, o que que é que tá caído aí no buraco? Tá muito engraçado. Ah, o que que você quer? O que que você quer? O que que você quer, babusinha? O que que você quer, babusinha? Que amor. Ó meu babusinha lindo. Ó meu babusinha lindo. Cadê o babusinha? Vem, Nami. Nami, vem. E aí vocês podem ver a Nami Antônia Linda demais Ela é muito linda, ela é toda charmosa Ela é assim, clássica Estilosa Olha que rosto mais lindo Meu Deus, eu sou apaixonada por ela É muita lindeza essa menina Olha Eu sempre falo que ela tá com a maquiagem da Jade Porque olha, parece que ela não passou lápis no olho Coisa mais linda Gente, o que foi aquilo? O cabelo da Sora, tava todo desarrumado, né? Todo cheio de nó, a coisa A coisa de louco Coisa mais linda Ah, Jesus, coisa mais linda Olha o rosto dela Que lindo, beleza pura E foi basicamente assim O nosso dia 28 Tipo, eu costurei de manhã A gente ficou em casa Totalmente na preguiça E no segundo dia Olha só o que aconteceu Só que tá fofinha a neve Junta pra fazer um boneco Nossa, olha que lindas árvores Só porque eu tenho que fazer compra Quem quer açúcar arrefinado? Depois eu tava fazendo boneco de dentro Olha ali A Sora e a Nami A Nami tá raspando a porta Nami, o que que você quer? Louca pra ir lá fora Meu Deus Eu vou pegar a chave do carro Como ainda não dá pra elas irem ali na rua Elas foram aqui Não dá porque a neve tá maior que elas, né? Se elas forem lá, elas se afundam na neve Fica só com a cabeça de fora A Nami vai fazer algo ali na graminha dela Ah, é fazer cocô mesmo Tava apertada Por isso que ela tava batendo na porta Coitadinha da minha pequena sereia Coitadinha Meu Deus do céu Da minha Nina Lúcia Minha menina Pelúcia Eu botei roupinha nelas Porque a Nami tá só de roupinha Por causa da cirurgia Ela ainda tá com os pontos Quero entrar Quero entrar Eu vou colocar ela pra dentro agora Oh, pecado Não sei se vocês conseguem ouvir Mas tá dando meio dia agora E esse é o meu almoço, olha Tem 85 gramas de arroz Tem feijão Bolinho de carne Que eu fiz Tipo hambúrguer Só tem carne e cebola ali E salsinha nessa carne aí E aí eu tenho salada Sopa E chá verde E esse é o meu almoço Dia 29 de dezembro Meio dia E o Renan já tá aqui, ó Já está comendo Então, e como eu não te mostrei Os paninhos que eu costurei Olha aqui, foi assim, ó Ficaram assim Eu fiz assim Branquinho desse lado E amarelinho do outro Conseguem ver? Conseguem ver? Eu fiz quatro Foram quatro Porque isso daqui São uns guardanapos, sabe? Nossa, mas parece que só tem três Mas tem quatro O outro tá em algum lugar Deve estar lá na gaveta E eu fiz um centro De mesa Amarelo Que eu ia usar Na ceia De ano novo Então no dia 29 Com aquela nevasca toda Mesmo assim Eu ainda fui fazer compra E gente A rua tava uma loucura Loucura, loucura, loucura Agora são umas duas e pouco da tarde Do dia 29 Hoje o mercado tá lotado A gente tá aqui fazendo compra O Renan veio comigo pra me ajudar E tá perdido em algum mercado No mercado E eu vou te mostrar Como é que tá aqui Tá terrível, terrível, terrível Tá barbarado? Vou procurar o Renan E tô cortando um atalho aqui Vou procurá-lo pra poder A gente ir pro caixa E a gente vai fazer Algumas outras coisinhas Também na rua Minha nossa Que loucura, né? Nossa, pô Fica todo doido Não é porque tá todo mundo De feriado Então tá todo mundo na rua, né? Tá todo mundo igual Pinto no lixo Então tá Daqui a pouco Agora eu tô aqui E o Renan Tu vai cantar uma música Pra vocês Que música que você vai cantar? Atirei o pau no gato Não Mais um gato Conta uma música Que tem a chuva Chuva Chuva? Eu não sei nem a música Sério? É, sério A gente tá passeando Aqui um pouco E tamo indo aqui Na loja de Eletrônico O Eden Edyon 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 E hoje não tá quente Tá 3, 4 graus Tá quente Não Hoje tá quente Hoje não está frio Então tá Eu tô entrando aqui Na loja de eletrônico Olha, olha E assim Pena que é vermelho Eu não gosto Nada vermelho Mas tô precisando De um forno novo Quer me dar? Tô brincando É Eu vou olhar tudo Também tô precisando De uma máquina de lavar Aquela que lava e seca Sabe? Aquela mesmo Tô precisando também De uma mãozinha Mãozinha Que tá barato Olha, eu vou te mostrar Qual que é a mãozinha É isso aqui Tá 2,800 Vou olhar tudo Com carinho E com amor Eu passei no correio E tinha duas caixinhas Lá pra mim Uma é da Marcia Lopes Eu acho que é Gasoli Não tenho certeza Não entendi a letra É de Salvador Bahia Olha que legal Hoje eu falei pro Renato Que eu queria morar na Bahia Porque eu queria morar Num lugar alegre Não queria morar na Bahia E a outra Tá escrito aqui Carlos Antônio E Edna N.C. Tru Tru Não sei como que lê O seu sobrenome É de São Paulo Então eu vou abrir As caixinhas Vou Tá tudo fechadinho Eu vou Passar a tesoura E daqui a pouco Eu vou abrir aqui Da Edna E do Carlos Antônio Ó Tá assim Olha que bonito Parece um quebra-cabeça Né? Esse papel Então Tchau Não dá pra ver nada ainda Ah Ela me mandou Agora que eu vi Ela me mandou a mensagem Eu acho que foi ela Que me mandou Que ela fez uns crochês Pra mim É Agora que eu lembrei A Edna Olha que lindo Nossa Olha que bonito A embalagem Parece artesanal Parece não É né? E é a cartinha Eu vou ler a cartinha Primeiro Nossa Eu amei a sua carta Muito obrigada E o aniversário dela Foi Ante ontem Hoje é dia 30 Hoje é dia 29 Renata? Hoje é 29 Foi ontem O aniversário dela Então meus parabéns Muitas felicidades Que Deus abençoa o aniversário da minha vida Que Deus abençoe você e sua vida E que você sonhe bastante E que você possa também realizar seus sonhos E é muito legal saber que você comemora os seus aniversários Eu também não comemorava os meus aniversários Eu não tive festa de aniversário Que eu me lembro Eu tive uma festa de aniversário de um ano E de 15 anos Então assim Foi depois que eu me casei mesmo De um tempo pra cá Que eu comecei a fazer as minhas festas de aniversário Eu gostaria muito de ter uma festa surpresa Mas eu ainda não ganhei uma festa surpresa até hoje Pois é Eu já Pra não ficar sem festa Não corro esse risco de ficar sem festa Eu mesmo faço as minhas festas Então muito obrigada Muito obrigada mesmo E meus parabéns Eu sei que esse parabéns Esse vídeo vai chegar bem atrasado Pro seu aniversário Mas é com muito carinho E de coração mesmo Que eu te desejo Feliz aniversário Tá bom? Então muito obrigada E agora eu vou abrir As suas Coisinhas aqui que você fez Que ela mesma fez Olha que legal Nossa que linda Ela fez floco de neve Olha Olha que legal É o Renato que tá ali Eu estou falando com você E com ele também Olha que lindo Olha que legal Então veio flocos de neve Esses daqui são brancos Ela falou que se eu quiser Eu posso engomar Eu também não tenho a mínima ideia De como engomar Ela me falou ali Que tem produto pra engomar E tem Feito em casa também Ela me falou ali na carta Olha Nossa Olha verde água Que fofinho Eu adoro verde água Dá pra pôr panela também né Ah dá pra pôr panela né Na mesa Olha esse daqui Que lindinho Nossa e ela falou que ela tá começando Olha aqui Olha Que fofura Nossa essas coisas aqui no Japão São super caras Porque é feito à mão né Então pra você comprar um pedacinho de crochê assim É super caro Muito caro mesmo A minha mãe e a minha tia fazem crochê Mas eu só sei fazer aquele ponto básico Sabe Acho que é ponto baixo Que que é isso Olha Que lindo Olha Eu amo verde água Amo mesmo Nossa Olha E ela falou assim Se quiser posso usar na minha festa E dá certo né Porque as cores Combina mesmo Nossa E tava tão dobradinho Eu desdobrei Mais um negocinho Olha que fofo Ah esse daqui dá pra usar de Como fala Marca a página né De livro Que fofinho E tem mais duas coisinhas aqui Ela falou É ela falou na carta Que mandou lacinho Pra Sora e pra Dan Deve ser esse daqui Olha que fofinho Aí ela falou assim Pra eu colar nas presilhinhas Elas não deixam muito não Mas olha que fofo E muito delicadinho Nossa Eu vou tentar colocar Só pra tirar pelo menos uma fotinha Ó Vem um parzinho pra cada uma Muito obrigada Agradeço em nome de Nami Antônia e Sora Maria Tá bom Que fofo É tudo artesanal E realmente Ela falou assim Que é como terapia Mas é Eu adoro fazer coisa Trabalho manual Assim Porque É uma terapia mesmo Olha que foluxo Ah meu Deus do céu Eu acho que esse aqui Também é lacinho É lacinho Pra Nami Que fofura Ah meu Deus do céu Olha Esse aqui é verde água Ai que lindo Tá embrulhando de Como fala Papelzinho de Natal Nossa Olha que lindo Olha aqui Então Edna Muito muito obrigada Tá E mais uma vez Parabéns Atrasado Mas muito obrigado Pelo carinho Mesmo muito Muito mesmo Depois eu vou mandar De novo a câmera Vou ler o cartão de Natal Olha que fofinho Veio dois Cartões de Natal Aqui no Japão Não é comum Vende cartão de Natal Vendei até vende Mas não é comum Eles trocarem muito Cartão de Natal Eu nunca recebi Eu recebi uma vez De uma amiga minha De uma amiga minha japonesa Porque essa amiga minha Ela gosta muito de estrangeiro Ela trabalhava com estrangeiro Então ela é meio Meio assim Meio Como que eu vou dizer Renato? Ela é meio diferente Assim sabe Não é uma japonesa normal Mas Aqui a gente troca o Nengajou Que é o cartão de ano novo Então O costume do cartão de Natal A gente não tem Mas eu fico muito feliz Porque eu gosto De cartão de Natal E ela tem um Flickr E ela também tem Uma conta no Pinterest Vou ver se eu deixo O endereço aqui embaixo Pra vocês verem As bonequinhas dela E é muito fofinho Ah e o Instagram dela também Eu vou deixar O Instagram dela Porque é Suboi Eu sigo ela no Instagram E olha isso aqui Ela que faz Ela que faz Cada coisa linda Olha aqui Renato Dá uma olhada Nossa Não se você ver O Instagram dela É coisa mais Mais linda Verdade Ela trabalha com isso Então eu vou deixar O Instagram dela Os contatos dela Aqui embaixo É muito perfeito As coisas que ela faz Olha o bonequinho Olha o bonequinho de neve Que fofura Meu Deus Aí tem uma botinha De Natal É tudo de biscuit Renato Nossa É muito fofo Olha isso Que coisa mais linda Não tem problema Uma sandália gladiadora E um sapato E tem um Uma prisilinha Pra botar no cabelo dela Ela vai ficar linda Deixa eu ver Vou abrir esse aqui É tanta coisa Que eu nem sei Pronto Vou começar Olha isso Eu nem sei o que é direito Mas é bonito Mas é bonito Gente É bolsa O que é? Olha É uma lotinha Que parece uma bolsinha Dá pra Suzana Usar também De boa Ai não acredito A cestinha De Halloween Olha Pra Suzana Que fofura Meu Deus Olha Que lindinho São duas xicrinhas Olha Com um bonequinho Ah com certeza É uma pra mim Uma pra você Renan E vem um bonequinho Menino E um bonequinho Menina Ursinho Nossa Que lindo Um caderninho Eu adoro Caderninho Que gracinha Muito gracinha Primeiro Olha É adesivo Que bonitinho Olha Que bonitinho Que bonitinho Nossa Agora eu colo Tudo Porque Tem que colar E nossa Tem um negócio Da Alice Audiobook É um CD É um CD Nossa Eu vou vir no meu carro É um CD Da história da Alice No País das Maravilhas Que legal E isso daqui São cartões Comemorativos Nossa Olha que lindo É um cartão de aniversário Nossa O que será Tem uma florzinha roxa Roupa Roupa Roupinha Para a Suzana Olha que gracinha Olha esse aqui Tem dois aqui Olha Olha aqui Renato Kawaii Kawaii Olha aqui Que fofinho Suzana Para quem não sabe É a minha boneca Minha Blights Ah ela não está aqui Eu achei que ela estava aqui Mas é muito fofo Eu não vou abrir Porque eu vou tirar a foto Mas depois eu abro tudo Com certeza Ela vai usar E vai ficar Charmosíssima Então foi essas As caixinhas Eu quero agradecer muito A Márcia e a Edna Muito obrigada pelo carinho Eu sempre falo Tem muita gente Todos os dias Pede a caixa postal Se você quiser Minha caixa postal É só me mandar um e-mail Pelo contato do blog Ou pela inbox do facebook Mas não precisa mandar presente Porque eu sei que O correio é caro E tudo mais E eu não quero que você Gaste o seu dinheiro Comprando coisa para mim Se quiser me mandar Só uma cartinha Um cartãozinho Um desenho Eu vou ficar muito feliz Tá bom Então muito obrigada E Edna mais uma vez Parabéns Mesmo que atrasada E feliz ano novo Eu não sei Quando que esse vídeo Vai ao ar Mas vai ser em janeiro Então eu desejo para vocês Um feliz ano novo Tá bom Muito obrigada Mais uma vez Olha eu coloquei tudo Aqui em cima da mesa Para mostrar para vocês Com detalhes E tinha chá Eu estou em cima De uma cadeira E tinha dois chás Da Márcia Eu esqueci de mostrar Vou mostrar agora Olha isso Com detalhes Os floquinhos de neve Olha o detalhe O detalhe da carta Onde veio a cartinha Muito fofo Eu amei Esse aqui é da Edna Olha Que lindo Esse aqui tem dois Eu coloquei só um aqui Tem dois desse Esse aqui foi os lacinhos Das Ninas Olha Que fofinho Veio tudo num papelzinho Assim Esse aqui tem mais dois É porta copo E olha aqui Aqui tem lacinho Essa caixinha é uma gracinha Né Eu amei Esse daqui Eu vou fazer de Marca página Aqui tem mais um Crochêzinho Forrinho Aqui é o chá da Da Márcia Esse aqui é a Márcia Que mandou É misto Chá de maçã Preto Rosa Canina E caju Nossa que diferente Eu adoro chá E esse aqui é o vestidinho Da Suzana Olha que fofinho Olha que lindo Vou tentar Será que eu consigo fazer Olhando aqui Às vezes né Não vai ficar bonito Desse jeito né Os cartãozinhos Os cartãozinhos Aqui as bolsinhas Olha a cestinha Daqui eu acho que foi ela que fez Que ela faz as coisas de biscuit Olha que fofo Papai Noel Olha como é bem feitinho A botinha Eu adoro esses negócios As bengalinhas Aqui é bonitinho né De Natal Esse varalzinho É muito fofo Esse varalzinho aqui Cadê o bonequinho de neve E o varalzinho Todo fofo luxo Olha E ainda com o cartãozinho Olha os sapatos Pra Suzana Prendedorzinho Os adesivos As xicrinhas Com os bichinhos Mais adesivos Os cartãozinhos O CD da Alice Adesivo da Tim Colbel E mais adesivos Foi isso Muito obrigada mesmo Vocês duas Muito obrigada pelo carinho Não precisava Mas eu fiquei muito Muito feliz Tá bom Bom vocês viram Que eu recebi mais cartinha E um monte de mil Então eu quero agradecer Mais uma vez A Edna e a Márcia Muito obrigada Pelos mimos Eu amei tudo Muito obrigada Mesmo muito Muito mesmo No dia 30 A Emily veio aqui pra casa A mãe dela pediu pra ficar com ela Porque a mãe dela ia fazer o soja A limpeza e tudo mais Eu tinha feito a minha limpeza No dia 28 É 27 Caná No dia 27 Eu tinha feito a minha limpeza Porque aqui no Japão é comum É uma tradição de ano novo Você fazer uma limpeza assim Sabe Antes da virada do ano Então eu tinha feito É Tinha limpado os corrimões Os corrimões Os rodapés Os trilhos da janela Tinha deixado tudo pronto E aí a minha amiga Terum Pediu pra eu ficar com a Emily E aí vocês vão acompanhar agora O que foi que a gente fez Dia 30 De dezembro De 2014 E são que horas são? Deixa eu ver que horas são De horas e nove minutos E eu tô fazendo o almoço E a gente tá aqui A Emily tá aqui Hoje a Emily vai passar o dia aqui, né Emily? Uhum Você vai passar o dia na casa da tia? A mãe vai fazer o soja Ah é? Vai fazer o soja, né? O soja é o que em português? Vai colocar aspirador Vai fazer limpeza, né? Sra, diga oi, sra Diga oi Ai, tô tomando Eu tô com muita preguiça, tá bom? Porque sou muito preguiçosa, gente Sou muito preguiça E também tá muito frio Por isso que fica assim Com essa cara de preguiça Amor tá preguiça nessa vida inteira É muita preguiça Agora a gente vai almoçar E esse é o nosso almoço Do dia 30 de dezembro E acabei de fazer tudo Arroz, feijão Fiz tudo de hoje Cozinhei e fiz Então a gente vai comer agora A gente acabou de sair do onsen A gente passou a tarde na piscina Né Emily? Tá nochica, tá? E agora a gente vai jantar A gente tá aqui numa casa de carê E a Emily tá pintando aqui Um cocos carê E a Emily tá pintando aqui E fazendo o Pode Tá, tipo É o jogo dos sete erros, né? É Matigai Matigai Sagashi Que fala E a gente tá aqui, ó É assim Eu devo tá toda vermelha Eu não tô, não? A gente tá vermelha, Emily? Só tá isso na piscina E não sei Não pode filmar lá Então não deu pra mostrar E agora são umas sete Quatro, oito horas Peração, Renata Horação, dezenove horas e trinta e dois minutos E a gente pediu Aí na hora que chegar a comida Eu te mostro Que é que a gente vai comer Tô com fome Olha a comida da Emily Esse é o jantar da Emily Oi, sou, né, Emily? Quer comer? Tá, agora a nossa comida chegou Eu vou comer esse, ó Que esse aqui Quando você vier Você pode pedir o rafo Que é menos quantidade de arroz É 150 gramas só E é geralmente o que eu como em casa 150 gramas de arroz Que é na minha dieta Que é Que me foi passada pela minha nutricionista, né? Então esse aqui é o do Rena Que é 300 gramas, né, Rena? E o da Emily é o que eu mostrei antes de Kodomo Então vamos comer Agora a gente veio aqui no Gabe Tão brincando Olha lá, ele parou? O Rena pegou pra mim Então assim, sim Hoje é 31 de dezembro De 2014 Esse é o meu prato, ó Tem hambúrguer, berinjela, ovo E salada Salada você já mexeu? Tem que dar mais uma mexidinha Porque eu coloquei mais vinagre E aí, Emily? Tá hoje, Emily? Uhum Emily tá com... E o dente mole? Daí, amor? Daí, amor? Eu morro, velho Grudando Meu dente fica na berinjela Aí você vai tirar a berinjela até o dente Sora Nani fazendo, Sora Lamei no pé Lamei na mão É a mão É a mãozinha, né, Nami? Elas tão aqui só olhando a gente comer Olá Hoje é dia 31 E essa semana que eu Como ela chama O avanço de palmas 30 Todo dia 31 Tô bem Os meses que terminam Tem 35 dias Ela tem 30% de desconto Então Só quantas vezes Vai ser 7, né? Por ano, né? Que tem Se eu não me engano é 7 E daí Você pode Comer O que eu acho Tem 30% Tem 30% Tem 30% E tem 30% De desconto, né? Isso aqui Tá gostando A cara da criança Porque fica assim Né, Manny? Nós estamos aqui Né? Olha o mercado O computador Aqui é a sua veterinária É que eu não tô aí O meu é aqui Nas pés Com o açougrão Corante Parcebelo E chocolate O meu é só chocolate O seu é? Só choco, né? Vocês acabaram de ver a gente Na sorveteria Eu tô aqui Assistindo com vocês E O curioso que aconteceu Vocês viram que a Emily Ela pegou um potinho Com uma bola de chocolate Porque foi assim Na hora que a gente foi comprar O sorvete Ela falou assim Eu quero casquinha Só que ela tava com os dentinhos Mole, né? Os dentinhos Ela tá trocando os dentes E tal E ela falou assim Iapari Ametoku Né? Não, eu vou mudar Eu vou mudar de opinião Ela falou assim Eu vou pegar no copo E aí ela pegou no copinho Só que aí eu falei assim Ela pegou no copinho Por causa do dentinho Porque ela não tá conseguindo A morder direito Ela tá com medo Tava com medo Do dentinho cair Só que ela ficou Eu achei que ela ficou com vontade E eu tava comendo casquinha Eu era a única Que tava comendo casquinha E eu ofereci Se ela queria E ela queria E ela começou a comer A minha casquinha E de repente Quando ela tira O meu sorvete era de morango Com umas bolinhas de chocolate Assim durinhas E marshmallow E tudo mais Eu falei aí pra vocês Não lembro direito Mas era assim Era muito gostoso Com raspberry E tudo A mistureira E aí ela pegou E falou assim Tirou E era o dente E ela falou assim Eu achei que era choco E aí eu tava ainda Com sorvete Com casquinha Eu falei assim Então toma o meu sorvete Porque Coisa gelada né Aí vai parar de sangrar E nem sangrou E gente Ela perdeu o dentinho Junto comigo E aí a gente colocou Num guardanapo E a gente levou Pra mãe dela Pra dar de presente Assim Fazer uma surpresa Pra mãe dela A gente não contou E aí foi surpresa Bom Eu vou terminar aqui E aí a gente vai Pra segunda parte Tá Porque na segunda parte Eu vou mostrar pra vocês A nossa ceia de Réveillon Então Aguarde a segunda parte